Olá livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E hoje eu sou só um vendedor de repolho que estava na Praça Central de Milão vendo a bagunça acontecer. Glênio Madruga, cada episódio é um personagem. Vamos falar do que hoje, Glênio? Vamos falar de um livro interessante do selo Marco Polo, da Editora Contexto. Aliás, Editora Contexto, obrigado novamente pela parceria. Esse livro foi mandado pra gente pela Editora Contexto a pedido, pela nossa parceria. E cá estamos nós fazendo uma resenha com a nossa experiência de leitura sobre esta obra do selo Marco Polo. Por quê? A Editora Contexto é bem conhecida pela produção acadêmica. Exatamente. Então, livros de educação, livros de linguística, livros de história, como foi o episódio passado também, com o livro História dos Estados Unidos, do Leandro Karnal, que é um livro técnico acadêmico. E o selo Marco Polo traz esses romances históricos. É uma pegada diferente da Editora Contexto, pra satisfazer apetites literários diferenciados. Aliás, tem livros interessantíssimos ali do selo Marco Polo. A gente fica de olho, né? A gente tá sempre de olho. Bom, vamos falar então, primeiramente, do autor. Vamos lá. O autor é o Antônio Cavanilhas de Blas. Ele é um madrilenho que é escritor e médico. Fala aí com o sotaque. Não, não sei. Deixa pra lá. Prefiro não. Ele tem outros romances históricos escritos. E esse, A Amiga de Leonardo da Vinci, é a primeira obra que foi traduzida no Brasil desse autor. Então, vamos ver aí o sucesso que faz esse livro com o selo Marco Polo, de Editora Contexto. E, de repente, a gente tem outras obras dele vindo aí. Sim. Aguardamos surpresas. Às vezes, até sem sucesso, vem, né? Vem outras. É, é. Exato. Depende da linha, da escolha editorial, da Contexto, pra ver o que vem e o que não vem. Sim. E não só da Contexto, às vezes, de outras editoras também que procuram fazer a tradução. Vamos falar, então, da obra. A Amiga de Leonardo da Vinci representa a Dama com Arminho, que é um quadro pintado pelo Leonardo da Vinci, lá pelos idos de 1489, 1490. A pessoa retratada nessa pintura é Cecília Galerani, de uma família importante da época, ali em Siena. O que acontece nessa obra? A Cecília narra a sua história. Ela está com uma idade bem avançada, já idosa. Ela tem alguns parentes que desejam o patrimônio dela. E ela começa a contar no livro como se ela estivesse contando num diário a vida dela, desde quando ela tinha 11 anos de idade, quando ela era muito jovenzinha. E ela vai contando as suas experiências, né? Ela era uma poeta, culta, conhecedora de grego, latim. Literatura, toda estudada. Então, ela ganha um prêmio importante quando ela é muito jovenzinha na escola. Então, tem toda essa narrativa sobre a vida dela. A Cecília, pra gente já esclarecer, existiu realmente, né? Ela pousou pra esse retrato do Leonardo da Vinci. Na história contada no livro, ela é muito amiga do Leonardo da Vinci, quase confidente, né? Ou ele é em quem ela confia as coisas. Enfim, ela era amante de Ludovico Sforza, né? Um membro da importante família Sforza, que vai se tornar mais pra frente duque de Milão. Quem pede esse retrato pro Leonardo da Vinci, aliás, o Ludovico Sforza, conhecido como Ludovico Omoro, ele protegia alguns artistas, e entre eles, o Leonardo da Vinci. Ele comprava, né, as obras que... Ele encomendava obras ao Leonardo da Vinci. Uma delas foi a da Santa Ceia. Leonardo da Vinci, grande freelancer da época, né? Porque ele projetou canais, projetou máquinas, máquinas de guerra, fez pinturas religiosas, ele fazia de tudo. Exatamente. Exatamente. Ele era um freelancer, ele fazia de tudo. Ele fazia de tudo um pouco, ele tinha muitos conhecimentos, e até isso é interessante no livro, porque o autor tenta colocar isso na voz da Cecília. Esses conhecimentos, as explicações do Leonardo da Vinci sobre as suas obras. Ela conta assim, aí ele dizia que fazia de tal e tal maneira pra dar esse resultado. E é isso que a gente tem. Um pouquinho do contexto dessa obra. O Ludovico, depois da pintura desse quadro, ele se casa. E daí ele abandona, né? Ele abandona não. Os dois se separam. Ela deixa de ser amante dele, e depois que ele se casa, ele arruma uma outra amante, inclusive que vai ser retratada pelo Da Vinci também. Então é essa bagunça aí, gente. E ela, quando ela foi retratada, a Cecília, ela tinha 17 anos. Todo o retrato, ele foi pensado pelo Ludovico. Isso segundo os registros que a gente conseguiu encontrar, algumas informações, e segundo a própria narrativa do livro. Esse quadro, depois de um certo tempo, ele foi parar na Polônia. Ele foi adquirido pela família do... Vamos tentar falar, né, gente? O nome polonês aqui. Adam Jerzy Ksartoryski. É isso aí. A mãe dele, a Isabel, aliás, Isabela, tinha um museu que ela fundou lá em 1796. E em 1798, o quadro foi comprado e dado a ela para compor esse museu. Mais para frente, ele vai para uma exposição na França. Depois de um tempo, esse quadro, ele passa por diversas exposições. Ele é colocado em exposição em Cracóvia. Depois de um tempo, a gente tem o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E não sei se o Glenn pode falar melhor a respeito, mas a Polônia tinha um papel muito importante durante a guerra. Ela tinha o local, né? Era muito atacado, vamos dizer assim. A Polônia foi um dos primeiros frontes, foi o primeiro local a ser, de fato, invadido pela Alemanha. E daí houve um acordo de não-agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Nesse acordo, a Polônia foi dividida no meio. Metade do território ficou para a Alemanha, metade para a União Soviética e assim permaneceu. E assim a Polônia sofreu durante a Segunda Guerra com ocupação. Então, principalmente, o lado que ficou na Alemanha, aos cuidados, com todas as aspas, da Alemanha, sofreu muito. Então, acredito que muita gente que está ouvindo esse nosso episódio, pelo menos já ouviu falar do gueto de Varsóvia. De todas as deportações de judeus, dos campos de concentração. Auschwitz ficava na Polônia e por aí vai. Então, dá para ter uma medida do quanto a Polônia sofreu durante a guerra. E o curioso é que essa obra, Dama com a Aninha, acabou indo para Dresden. Exato. Para sair um pouco do front, né? É. A princípio, ela foi tomada como uma das obras de arte para os nazistas, né? Que o Hitler queria montar um acervo de obras de arte, que ele gostava muito de arte. E essa obra estava ali, naquele meio. E ela foi parar lá em Dresden, porque estava tendo combate ali na principal região. Então, interessante ver que no finalzinho da guerra, em fevereiro de 45, quase fechando a guerra, Dresden foi alvo de um dos maiores bombardeios da história militar mundial, que acabou com o centro da cidade. Foram pelo menos 25 mil mortos diretos. Um verdadeiro inferno, uma tragédia. E nesse mesmo ano, em 45, a Polônia consegue de volta o quadro, né? A Dama com Arminho. E, em 1991, a família Kisatóryski... Quem souber falar melhor esse nome polonês... Por favor. Nos perdoem. Manda um áudio. Manda um áudio, isso. Conseguiu a posse, realmente, desse quadro. A guarda desse quadro. Que continua em Cracóvia, na Polônia. Apesar de outras obras de arte estarem por ali, estarem mais na França, ou mesmo na Itália, essa obra estava na Polônia. E muitas ainda desaparecidas, desde a Segunda Guerra Mundial, com o roubo dos nazistas. Muita coisa sumiu. E acredita-se que hoje, o que não foi destruído, está em coleções particulares, que, possivelmente, nas próximas décadas, nem vai aparecer. Pois é. Pela questão da legalidade. Sobre a pintura em si, só um detalhezinho curioso. Ela foi feita com tinta óleo, direto sobre madeira. E que era uma técnica ainda recente na Itália. Essa técnica de óleo foi inserida na Itália na década de 1470. E o Da Vinci era um dos precursores disso. E detalhes da obra são bem relevantes. Dá pra ver pertinho, dá pra identificar. Impressões digitais. Apesar de alguns retoques terem sido feitos nas cores e nos detalhes, nas mãos, tal, nessa obra, as digitais do Da Vinci estão impressas. O que sugere que ele fazia acabamentos no óleo dessa obra com os próprios dedos. É um registro pessoal interessante dele ter a marca do dedinho dele na tinta ali. E daí, o que a gente traz? Por que a gente traz a obra, né? É a partir dessa obra que o autor, o Antônio... Repita o nome, por favor. Antônio Cavanilhas de Blas. Muito obrigada. Que o autor traz uma história, uma ficção histórica, imaginada a partir da voz da Cecília. Ou seja, quem narra é a Cecília. E aí a gente vai contar um pouquinho sobre as nossas impressões a respeito dessa narrativa. Vamos lá. Como a gente citou anteriormente, a Cecília já tá idosa. Ela sabe que não tem muito tempo. Tanto que no livro, um ano depois que ela faz essa narrativa, ela morre. Como se ela estivesse fazendo um ano antes de morrer, toda essa narrativa. E ela começa lá quando ela tinha 11 anos. Quando ela era uma menina muito inteligente, que se destacava das colegas. Ela estudava numa escola. Tinha um preceptor. Então tinha toda a educação, porque ela era de uma família que era abastada. Uma família importante de Siena. Tanto que o pai, segundo a obra, vai trabalhar depois com alguém importante em Milão. E daí ela vai entrar nesse grupo de intelectuais, artistas. Enfim, ela vai fazer parte desse grupo. E vai entrar muito cedo nesse grupo. Porque como ela tinha recebido um prêmio por uma poesia. Aliás, ela se baseia muito em Horácio. Pelo menos na narrativa da obra, tá gente? A gente não tá falando que a Cecília era assim. E isso é o que o autor construiu na narrativa da obra. Ela ganha um prêmio na escola. Se baseia em Horácio. E traz pra ela toda essa atenção. E nesse grupo lá em Milão, em Florença. Ela conhece Leonardo da Vinci. Ela se torna amiga de Leonardo da Vinci muito cedo. Isso na narrativa. E daí vem aquela questão assim. A narrativa, né? Ela conta toda essa história. Ela conta como ela se tornou amante do Ludovico. Ela conta como que ela fugiu do casamento com um homem muito mais velho. Que ela não queria casar. Ela conta como ela perde a virgindade. Ela conta a vida dela. Glênio, alguma declaração a fazer? Então. Vamos lá. Então, declaração número 1. Não sei se eu não tô acostumado com esse tipo de ficção. Histórica de romance histórico. Ou se eu tô acostumado com outra pegada de romance histórico. Ou se eu não li direito a sinopse. Antes de a gente fazer o pedido pra editora. Que o livro é muito bem acabado. Até onde eu reparei na leitura. Que é um livro de leitura muito fluida. Muito rápido. É muito rápido de ler, né? Não vi problemas de revisão, de tradução. Não lembro de problema desse tipo. Também não encontrei. Se tem, passou com a velocidade da leitura. Normal. Mas eu tenho dois comentários que eu vou colocar na sequência. Partindo do pressuposto que a narrativa é de uma senhora. De aparentemente 63 anos de idade. Cheia de dores no corpo. Falando de como ela era badalada na juventude. O tom que ela faz isso. O vocabulário que ela emprega. Pra alguém do final do século XV. Início do século XVI. É estranho. É estranho. É... Posso dar esse... Posso já falar a respeito? Fale. Eu senti uma questão de diferença de narrativa. Que no começo é uma narrativa muito tranquila. E depois vai ficando muito... Eu vou usar uma palavra que talvez cause algum desconforto. Mas a narrativa me pareceu vulgar. Concordo contigo. E não vulgar porque mulher não pode usar determinado tipo de vocabulário. Não é isso. É que uma narrativa que a personagem diz como ela perde a virgindade para um homem. É estranho. Que ela diz como ela encontrou clitóris. É estranho. Tem muita coisa estranha. É presença de determinados vocabulários. Determinadas palavras, né? Vocábulos. Que não parecem pertencer àquele tempo. Isso é estranho. Uma narrativa que muda. Que primeiro vem de uma senhora realmente, como você falou, de 63 anos com um monte de problema. E de repente parece que ela tá assim no auge. Outra coisa. Aquele se colocar lá em cima. Assim. Porque ela era a periquita dourada... Da... Do local. Ou seja, todo mundo gostava, né? Dela. Ai, achei muito esquisito. E eu achei realmente vulgar. Eu achei... Teve uma hora que me incomodou muito, assim... Até não vou contar pra também não falar muita coisa do livro. Mas que parecia que eu tava lendo... Gente, eu não faço isso... Eu não tenho contato com esse tipo de livro. E não é um preconceito. Mas eu... Não são livros que eu gosto. Então... Pareceu pornô. Pareceu que eu tava lendo pornografia. Porque incomodou muito. Incomodou muito o modo como uma menina tão jovem... Era tão... Sexualmente... Sei lá... Liberal. Ligada, assim... Tudo, né? Ativa, esclarecida e tudo bem, tudo tranquilo. Porque aqui... Também vou misturar um pouco de argumentação aqui. Não é que a gente seja contra sexo em literatura. Longe disso. Não. A gente lê o tempo todo. É. Tem outras obras badaladas. E Outlander. A própria série Game of Thrones. Que tem situações de sexo. Tem situações de violência. Tem várias outras coisas que... Ok. Mas o jeito como isso é feito... É porque, assim... Foi narrado por uma mulher, né? E por uma senhora. Só que quando ela narra... Ela lá com 11 anos... Ela narra como se ela, aos 11 anos... Já pensasse tudo isso. Já tivesse esclarecimento. Ou seja, com 12 anos... Ela já sabia como era flertar. É. Tem um descolamento muito grande... Da idade dela... Para a narrativa dela nessa idade. Sim. E daí é muito estranho. Esse... Essa mudança de narrativa... Primeiro, me deixava perdida. E segundo, me incomodava... Porque não parecia que eu tava... Que o livro fazia sentido. Assim. E outra coisa que parecia realmente uma vulgarização das situações. Tudo era voltado para o sexo. Tudo era voltado para esses fetiches. E isso não me agradou no livro. Não foi uma coisa que me agradou. Eu tento entender da seguinte forma. Eu entendo que o autor, o Antônio Cavanias de Blas... Queira passar essa ideia realmente de uma moça dessa época. Que era muito estudada, muito para frente do tempo dela. Vamos usar um termo de uso comum. Sim, com uma liberdade sexual também. Isso, isso. Em termos gerais que a gente vê hoje por aí... Principalmente nas redes sociais. Uma mulher empoderada para a sua época. Ok. Não tem problema nenhum com isso também. E... Entendo que ele, como escritor de algumas obras e como médico... Ele não seja um pesquisador do século XV, XVI. É, tanto que ele conta um pouco... Que ele contou com a ajuda de outras pessoas... Para fazer revisão do livro. Para saber um pouco mais sobre o Leonardo da Vinci. É. E daí ele é enciclopédico em algumas partes. Então ele faz muita listinha. Ela está falando de alguma coisa. E isso... Estou deixando essas explicações principalmente do início do livro. Fala de algumas coisas que tinham na cidade. Aí ela faz... Tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha aquele outro. Ah, as invenções do Leonardo da Vinci. Era essa, 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 essa. E daí contrasta com a narrativa dela que vem de uma memória. É. É uma memória. Ela está contando uma memória. E muitas vezes, durante o romance, não parece uma memória. Parece uma... E a questão de escolha de vocabulário que você falou. Sim. Eu tive a impressão que o autor quis dar uma pegada histórica usando palavras arcaicas no meio de frases inteiras extremamente atuais. Então ela vem... No século XXI. É. Ela vem conversando com a gente num papo de século XXI, que ela está no século XV para XVI. Ela vem falando num papinho de século XXI. E de repente tem uma palavra mais antiga. Assim, ó, estou usando um vocabulário antigo. Peraí. Ou então ela vem numa narrativa um pouquinho mais historiográfica. Daí ela fala frigorífico. É, os frigoríficos da Itália do século XV. Nossa, eu parei várias vezes em algumas palavras, assim. Mas a gente não... Eu não vou citar várias aqui porque realmente é da experiência de leitura. Então o que a gente está falando nessa parte final desse episódio é a respeito disso. É a respeito dessa experiência. Eu acredito que vai funcionar bem para muita gente. Sim, tem gente que gostou do livro. Já li algumas resenhas e já até tem vídeo sobre esse livro no YouTube. E justamente porque ele tem essa leitura fluida e tem muitos dados sobre personagens históricos reais, como a própria Cecília, o Leonardo da Vinci, o Ludovico Sforza. Sim. Então dá essa mergulhadinha de leve nessa época, nessa Itália dessa época. Que faz com que as pessoas imaginem, né, como era o período. E que de repente leva essas pessoas a lerem algumas biografias, alguma obra histórica, ou não também, se a pessoa quiser ficar na pegada do romance histórico, beleza também. Então é um livro de tamanho médio, vamos dizer assim, não é nem um curtinho, não é um calhamaço. São 285 páginas. Uma leitura rápida. Para quem gosta de livro com essa pegada leve, historiográfica leve, com personagens históricos e tal, pode funcionar muito bem. O que que não funcionou, Glenn? Porque, assim, eu acho que a gente já pode deixar claro nesse episódio que não funcionou para a gente. Para a gente, não. Não estamos dizendo que o livro é ruim. Ele não funcionou para a gente. Exatamente. É isso que a gente tem que deixar muito claro. Nossa opinião é a nossa opinião. É a nossa experiência com a leitura desse livro. Não é dizer, por favor, não leiam. É a nossa experiência no contato com essa obra. Então, assim, para mim, não funcionou. Por causa da narrativa, não consegui me conectar com a narrativa, não consegui concordar com uma narrativa que muda de personagem, de personalidade ao longo da obra. Não parece uma memória. A maior parte do livro, vamos dizer assim, não parece a narrativa de uma idosa. Não parece a narrativa de uma senhora. Não parece se conectar com as memórias de uma senhora. Dessa senhora que começa a obra. Foi isso que foi para mim, assim, que eu senti. Concordo contigo. Estrutura de narrativa como ambientação, legal. Para mergulhar a gente no ambiente que, teoricamente, ela circulou, legal. Mas a estrutura de narrativa realmente me incomodou também. É por aí. Só isso. Mas, de novo, como um romance histórico, e agora pensando, como um romance histórico YA, criando categoria, pode funcionar muito bem. É, talvez. É que, assim, eu vou revelar esse livro, não. Olha, eu não queria mais olhar para ele depois que eu terminei. Porque teve essa questão da linguagem, me incomodou muito. Assim, provavelmente vai ter gente me chamando de puritana. Vai ter gente, ai, que, né, provavelmente vão me chamar de carola, esse tipo de coisa, tal. Mas não é isso. Quem me conhece sabe que eu leio de tudo. Mas a narrativa de uma senhora, colocando daquela maneira, eu achei muito esquisito. Eu achei essa narrativa muito estranha. Eu achei liberal demais. Assim, uma menina, sabe? E daí falando a revelação de que ela se tornou, que ela menstruou pela primeira vez, é quase um fato que todo mundo tinha que ficar sabendo. que, afinal de contas, ela estava sendo paquerada. A pessoa só estava esperando ela menstruar, ela se tornar mocinha, como diria minha mãe. E na questão de vocabulário, a própria menstruação é descrita como uma menarca. Isso. E daí eu entendi essa escolha como uma escolha para deixar uma linguagem um pouco mais antiga. Mas o restante do vocabulário não se conecta com esse tipo de... com essa palavra. A palavra fica perdida, voando ali. É. Então isso é estranho. Ela desce por uma plataforma de ferro e daí ela não sabe que era escada. Que era uma escada. É tiras de ferro com prateleiras horizontais. Isso. E daí assim, gente, é uma escada. Como assim ela não sabe que é uma escada? Tem coisas assim que na narrativa parece que se perdeu. Novamente. Você que está escutando. Ah, adorei o livro. Ah, super legal. Ah, não senti nada disso. Ok. Ok. A gente está falando novamente a nossa opinião. Eu poderia muito bem esculachar bastante esse livro, mas eu vou me deixar por aqui. Isso. Não é mesmo? Vamos para o próximo, porque leitura é isso. A gente se conecta com uma leitura, não se conecta com outra. Algumas a gente passa a não querer mais olhar para a capa do livro. E assim vai. Faz parte. Faz parte. É isso por hoje? É isso. Você quer entrar em contato com a gente? Quer xingar o nosso episódio? Quer dizer que o livro é maravilhoso? Quer dizer que o livro é uma porcaria? Quer concordar conosco? Entre em contato com a gente. Como o Glennion. Pelas diversas redes sociais. Facebook. Instagram. Twitter. YouTube. Pode escutar nossos episódios no Megafono, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Pode visitar direto o nosso site, caracterebooks.com.br. Ou, por fim, pelo e-mail, contato. Caracterebooks.com.br. Exatamente. Se estiver escutando pelo YouTube, não esquece daquela curtidinha no episódio. Ou aquela descurtida. Vai saber, né? É. Se você não gostou, você tem todo o direito da descurtida. Não tem problema, não. Isso aí. Dá joinha para baixo. Comenta com a gente aí o que você achou. Gostou dos outros episódios? Tem interesse? Tem vontade de que a gente, né? De escutar a gente falando de outras coisas? Manda para a gente. Se inscreve no canal. E nos siga por aí. Mais alguma coisa, Glenn Madruga? É isso por hoje. Bora lá para o próximo livro. Por favor. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Transcrição e Legendas por Quintena Coberti Legenda Adriana Zanotto